Bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço frango assado com batata. É uma receita bem simples, fácil e super gostosa. Então eu coloco alho picado, deixei passando os ingredientes aí na tela pra vocês. Vinagre ou limão, tá? Pimenta do reino. Pode ser a pimenta calabresa também, vai ficar uma delícia. Eu gosto muito de usar páprica pra dar cor também, ela deixa um sabor bem gostoso. Mas se você não gosta, pode ser colorau também, tá? Aí também, meninas, eu gosto de colocar o tempero baiano. Eu uso sem pimenta, mas se você gosta, também tem a opção com pimenta. E uma coisa que eu gosto também, que eu acho que dá um saborzinho no frango assado, é o orégano, tá? Então, nem que for uma pitadinha, eu gosto de tá colocando pra dar um saborzinho. O sal, meninas, é a gosto, tá bom? Aí eu tô fazendo um quilo de frango, então eu coloquei duas colherzinhas de sal. E daí você vai mexer, mexer bem, tá bom? Pra poder pegar todos os temperos, né? Enfim, e o bom é você descansar, deixar descansando nesse tempero, pelo menos uma meia horinha, né? Pra poder agregar mais, tá bom? Então, ficou assim. Agora é montar. Eu tô usando, meninas, pra assar as coxinhas, né? A coxinha é da asa, mas você pode usar qualquer outra parte do frango, tá bom? Eu gosto muito de assar, que ela é bem suculenta, assim, fica bem gostosa. Então, eu coloco uma do ladinho da outra, e eu gosto de colocar essa parte que tem a pele pra cima, tá bom? Porque depois vai ficar crocante. Eu também tempero, meninas, as batatas, tá? Antes eu só molhava mesmo ali junto com o frango, mas eu tô temperando separado. E eu uso o tempero baiano e o sal, tá? E eu uso no mesmo potinho que eu temperei o frango, eu não lavo nem nada, porque daí ajuda também a deixar o saborzinho nas batatas também. Aí eu mexo, mexo bem, né? Pra poder pegar bem o sabor nas batatas, tá bom? Então, agora, meninas, eu vou colocar as batatas. E eu gosto de colocar a parte da casca pra cima, e eu asso com a casca, né? Eu não tinha aquelas batatas pequenas, então eu usei batata grande mesmo, e cortei elas em tamanhos menores. E daí, coloco todas com a casca pra cima, e eu amo batata assada. O azeite, meninas, precisa, que ajuda a dar aquele sabor no frango. Então, azeite a gosto. E eu usei esse da Andorinha, eu gosto bastante dele também, tá bom? Então, ficou assim. Agora, levar no forno a uns 200 graus, 180 graus. E se o frango ficou assado, eu gosto de assar ele bem devagarinho pra pegar bem o sabor. Deus abençoe muito seu lar, e até o próximo vídeo.